Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o dia do apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, que é, junto com Nossa Senhora Aparecida, é patrono padroeiro do Brasil. E nesse dia 9 de junho é comemorado o seu dia. A canonização de São José de Anchieta é recente, é de abril de 2014. Porém, para nós brasileiros, José de Anchieta é nosso santo intercessor desde sempre. Ele é chamado apóstolo do Brasil. José de Anchieta chegou muito jovem à terra de Santa Cruz. Ele saiu de Portugal em 1553, aos 19 anos. E tudo na vida de José de Anchieta foi muito precoce. Ele deixou a família para estudar letras e filosofia em Coimbra, aos 14 anos. E ingressou na companhia de Jesus, aos 17 anos, é deste jovem que nós falamos. Pensemos nos nossos jovens de hoje. Imagine alguém com 19 anos, atravessando o oceano, para evangelizar em um continente ainda em descoberta. José de Anchieta, os desafios, os medos, as incertezas que deviam habitar o coração deste missionário, que foi enviado tão precocemente para as missões. Foi neste coração que nasceu a missão de Anchieta. Como afirma o 29º Superior-Geral da Companhia de Jesus, Padre Adolfo Nicolás, José de Anchieta não foi movido por um espírito de aventura, mas sim por um espírito disponível para a missão. Um espírito que buscou e encontrou a vontade de Deus para a sua vida. José de Anchieta, ele empregou toda a sua criatividade nesse trabalho de evangelização. Não tinha formação em teologia, mas por meio da arte e da literatura, ele levou a boa nova àqueles que ele encontrou. Aprendeu o tupi para se comunicar com os índios. Escreveu belos poemas e altos teatros da vida de Cristo. As cartas do jovem Anchieta descrevem com brilhantismo o Brasil daquela época. Suas produções constituem uma parte importante de nossa história enquanto nação. O jesuíta Francisco Iverno, em 1997, escreveu um texto brilhante a respeito dos direitos humanos e José de Anchieta. Mais atual que isso, não pode ser. Nesse texto, percebemos a importância da missão de José de Anchieta para os indígenas que habitavam o Brasil. Ele não foi apenas um instrumento de evangelização, mas deixou-se aproximar com as pessoas. Não agiu para elas, mas com elas. E é assim que deve ser um missionário. Nós vivemos tempos em que os indígenas são tão massacrados, são tão desvalorizados, têm suas terras, suas tribos invadidas. Anchieta foi um defensor dos direitos humanos, especialmente dos povos originários, dos povos indígenas. Ele foi ao encontro das pessoas, fundou colégios, cidades, era um peregrino, assim como o fundador do jesuíta Santo Inácio de Loyola. A vocação de José de Anchieta foi amadurecendo à medida em que ele vivia experiências profundas, experiências humanas e espirituais também. Teve como projeto de vida o serviço, a vida missionária. José de Anchieta morreu muito jovem, morreu muito cedo, aos 63 anos. Mas a sua vida, apesar de tão breve, foi um testemunho de doação. É importante, então, perceber que Anchieta não só trabalhou como catequista, mas também tornou-se dramaturgo, poeta, gramático, linguista e historiador. Vale ressaltar que ele foi o autor da primeira gramática brasileira. Isso mesmo, José de Anchieta, autor da primeira gramática brasileira. Em janeiro de 1554, participou da missa de inauguração do Colégio de São Paulo de Piratininga, hoje, pátio do colégio, local que deu origem à cidade de São Paulo. Ele é considerado praticamente o fundador da cidade da grande metrópole, megalópole São Paulo. Entre as características marcantes da atuação de Anchieta estão, claro, a disseminação dos preceitos cristãos, utilizando particularidades locais. E assim como os demais jesuítas, a oposição ferrenha aos abusos cometidos pelos colonizadores portugueses contra os indígenas. Então, São José de Anchieta, canonizado em abril de 2014, que é co-patrono, co-padroeiro do Brasil. Esse grande homem, defensor dos direitos humanos, defensor dos povos originários, esse grande poeta, dramaturgo, que ele possa interceder por nós. Nós temos aqui, tão perto de nós, a cidade de Anchieta, onde está o Santuário Nacional de São José de Anchieta. Então, voltemos os nossos olhares, as nossas orações neste dia, e peçamos a intercessão desse grande santo apóstolo do Brasil. Eu encerro esse momento de oração, antes da bênção, com uma pequena oração a São José de Anchieta. São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, poeta da Virgem Maria, intercede por nós, hoje e sempre. Dá-nos a disponibilidade de servir a Jesus, como tu o serviste, nos mais pobres e necessitados. Protege-nos de todos os males, do corpo e da alma. E se for vontade de Deus, alcança-nos a graça que agora te pedimos. São José de Anchieta, rogai por nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José de Anchieta, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.